Ainda me libertasse, eu vou, vou ter 3 a 3, e então vou primeiro, quero as duas mãos E o pai, não é se é o contrário, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou